Jovemzinhos e jovenzinhas, vídeo da cobertura do conteúdo no dia 22 de abril às 14h aqui no FIFA 22 Ultimate Team E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês Vamos dar uma olhada no que veio, porque hoje, sexta-feira, acabou a promo dos Footcaptains Não tem mais jogador especial nos packs E os Tots começam só semana que vem Então, o que a dona Yeezinha preparou para nós nessa semana do dia 22 até o dia 29 Numa semana que o eFootball, concorrente do FIFA, tá ganhando aí, tá sendo emergente Em muitas lives, muitos streamers de FIFA estão streamando o eFootball na roxinha, na Twitch E tá dando view pra caramba, né? Então, a Yee abre o olho aí, porque os concorrentes estão chegando, hein Yee? Coloquei aqui, dei moral, esperei o conteúdo, o que a Yee vai mandar? Tela não tem nada Porque a outra é a seleção da semana Eu não vou nem ir pro lado, porque é a seleção da semana Não vamos, né? Perder tempo com isso, né? Lembrando que no último mês a gente já ficou 15 dias sem evento, né? Então, pro pessoal que fala Ah, mas não precisa ter evento toda semana Mas calma, a gente já ficou meio mês sem evento Então, o ideal seria não ficar outra semana Série de aquecimento Tots Tá, não tem nada escrito Tem que dar um X aqui, é isso? Ué Notícias? Tem alguma coisa em notícias? Aqui não tem nada Polichinelo dos Tots Ai, é triste Série de aquecimento Tots Eles estão mandando um monte de melhoria Que você pode ir fazendo E meio que guardando packs pro Tots É isso que eles querem dizer, né? Isso aqui vai sugar forragem pra caramba Por quê? Se você tá fazendo isso aqui pra guardar packs pro Tots Em tese você vai querer guardar os outros packs que você vai ter também De recompensa e tal E aí você não vai ter muito recurso pra fazer esses DMS Então É meio que o negócio que você tem que decidir Talvez dosar os packs que você vai abrir Os packs que você não vai abrir Ou se você tem muitas coins Você investir As coins Comprando as coisas Pra fazer esse DME Agora Aí vem um outro problema Esse melhoria duplo 86 Mas conhecendo a EA Eles vão pedir um time 84 Com um informe nisso aqui, né? Opa! Aí Aí nós estamos conversando Time 83 Com um informe Você vê Já diminuíram o preço disso aqui Isso aqui até semana passada Até essa semana Era um time 84 Então Aí começa a ser legal o negócio Desafio da Premier League Por um pacote premium De jogadores da Premier League O que que pede isso aqui? Mínimo ouro Sete raros Tranquilíssimo De fazer isso aqui Cinco melhorias 83 mais Troca um elenco Por um pack Com jogadores da Premier League Ligue 1 Série A Bom desliga E La Liga Abra agora ou depois Opa! É um pack com tudo isso aqui É isso? É um pack 83 Mais com tudo isso? Pack de cinco jogadores 83 mais Cada um de uma liga É isso? E alguns você pode repetir, né? O que que você pode fazer aqui? É um time 82 Dois com o inf Tá ok Por cinco 83 mais O inf é meio chato, né? O melhoria de login diário Dá um pacote de dois jogadores 81 mais Que os requerimentos são Três jogadores Três jogadores ouro Mínimo prata Tá legal GG Gostei disso aqui Acho que Pelo menos tá justo Pra você arriscar Tá? E guardar isso aqui Pra abrir Durante os tots Receio que no ao vivo Opa! Tem o Oxelate Chamberlain Ah! Mandaram o Ox aqui Chate Massa! Eu não esperava que ia vir Algum DME de jogador O Ox Ele é inglês Do Liverpool E é um rumo a final Então Ele vai upar Conforme o andamento Do Liverpool Nas próximas rodadas Alta alta 4 barra 4 É uma bela carta Do Ox 9 e 2 De aceleração 9 e 1 De pique Finalizações top Por um MC Passes Muito bons Dribbles Muito bons Ele é bem bom Com âncora Com âncora 9 e 7 De aceleração 9 e 6 De pique 90 de interceptação 8 e 4 De noção defensiva 9 e 4 De limper 90 ou 9 e 5 De carrinho 90 de impulsão 9 e 4 De força 9 e 5 De combatividade Uma bela carta Viu? Com âncora Pra um MC Ou pra um segundo volante Numa 4 2 3 1 Esse alta alta 4 barra 4 Pô essa carta aqui Podendo pá ainda GG Agora ele é um time 8 e 7 Um time 8 e 6 E um time 8 e 4 Eles não iam facilitar Isso aqui mesmo Ainda mais sendo Inglês da Premier League A gente sabe que no mercado Sempre tem um hype Muito forte na Premier League Porque o maior público Do Ultimate Team É o público inglês Tem até mais ingleses Que jogam Ultimate Team Do que brasileiros Se não me engano Mesmo o Brasil Tem uma população Imensamente superior A população inglesa O que é bem interessante Mostra o quão Engajados eles são Com jogos eletrônicos De futebol Lá na Inglaterra Também pelo poder aquisitivo Do país Ser melhor E tal As pessoas terem mais acesso As coisas A gente entende Colocar tudo isso na balança E você ganha um pacote Ouro Prime De jogadores Que é um pacote De 45 mil moedas Um pacote Eletro Prime De jogadores E um pacote Variado Pequeno De jogadores Raros Tá Um time 8 e 7 8 e 6 E 8 e 4 Com um inf No mercado atual Isso aqui vai dar o que Galera Vai dar uns 400 mil Mais ou menos Difícil estimar né Porque o mercado Tá variando bastante Mas acho que uns 400 mil Provavelmente Ligas Não tem nada Porque já tem bastante liga Mas a gente sempre olha Ídolo veio algum De última hora Ou Por ser o último dia Não deve ter vindo nada Vocês acham que uns 350 mil Por aí né É carinho Realmente Não tem nada Aqui De ídolo novo Conforme o esperado Agora Veio alguma coisa De objetivos Só o semana 6 Pra quem precisa De pontos De XP Pra atingir O level 30 E nos marcos Opa Série de aquecimento Do Tods Então nos marcos Você tem que fazer Gol em 6 partidas Diferentes Em qualquer modo Do jogo Com 11 League A Nos titulares Em qualquer modo Do jogo Com 11 Série A Nos titulares Em qualquer modo Do jogo Com 11 Premier League Nos titulares Em qualquer modo Do jogo Com 11 Ó Primeiro de tudo Eu acho que vale a pena Você não forçar Isso aqui Até chegar Os próximos Swaps Porque São 11 jogadores 15 jogadores 75 mais Da Ligue 1 11 11 jogadores 81 mais Da Série A 11 81 mais Da Premier League 11 81 mais Da Bundesliga E 11 81 mais Por que Que o da Ligue 1 É nerfado Só porque É a Liga Mais meta Eles nerfaram Estranho É tudo Os 4 aqui São 11 81 mais E esse aqui É 15 75 mais É de qualquer maneira É GG Porque você apenas Joga o jogo E consegue Essas coisas aqui Pra guardar Pra época Dos Tots O que eu ia falar é Vai chegar Novos Icon Swaps Aí Então Talvez espera Porque você pode Fazer isso aqui Junto Com os jogadores Com os Icon Swaps É porque tem Menos 81 mais Entendi Eles querem Diminuir Diminuir A chance Se dá bem É isso Ia sair Verrate Pra todo mundo Entendi É não justo Faz sentido Faz sentido Então Ou se você tiver Pressa Cara Você pode fazer Com o teu amigo Qualquer modo Do jogo Faz com o teu amigo Quita 6 partidas Pra ele Ele quita 6 partidas Pra você GG Ninguém vai tomar Timeout Nada Se você fizer Alternado E Acho que não Toma Timeout Faz rapidão Isso aqui Faz um Squad Battles Só tô falando Pra você não Emocionar E falar Ah eu vou botar Um time De 11 Série A No Fute Champions Não precisa Só se você quiser E isso aqui Expira em 6 dias Então Os Icon Swaps Vão chegar Segunda Se tudo der certo Então vai dar tempo De fazer junto Com o Icon Swaps Não é Não é essa segunda Que vem Ou é na outra segunda Você não tem amigos Você tem um amigo Eu Eu sou seu amigo Viu Lucas E Fiquei chateado Agora Fiquei de verdade Então Não ache isso Você tem amigos Eu sou seu amigo E Tá legal Legal O Série O Série de Aquecimento Tots 2 Faça 6 gols De chute colocado Com jogadores franceses Dê 5 assistentes Com jogadores espanhóis Isso aqui Já é no modo Aqui uma liga Faça gol Em 5 partidas diferentes Faça 4 gols De fora da área Com jogador português E faça gol Com jogador italiano Em 2 partidas diferentes Massa hein Acho que é legal Isso aqui Pra ir fazendo Uma preparação Pros Tots Isso aqui é bem Top É um conteúdo legal Pelo menos não fica 100% parado Aí a semana Vamos só dar uma olhada Antes de fechar o vídeo No OX Lá no Futibim Deixa eu abrir o Futibim Aqui Tem votação Onde que é Essa votação É aqui Tem coisa na loja Tá Pera Já vou olhar Onde que é Essa votação Que vocês estão falando Tá no Twitter A votação Tá Eu vou olhar Loja É no site Da EA A votação Tá A gente vai ter que olhar Isso depois do vídeo É Eles deram alguma coisa Aqui Não Aqui não é nada Eu não sei o que tem Aqui Esses packs Porque essa é a conta Secundária Eles deram pack É isso Da onde são esses packs Nessa conta secundária A gente vai ter que olhar Na conta do Rumo à Glória Isso aqui já tava Pack de 50 mil Eu não sei da onde são Esses packs De verdade Tem que abrir isso aqui Depois Eu não sei se já tava Ou se não tá Eles deram pack De 50 mil Entendi Tá Vamos ver no Futibim Então pra gente Não alongar muito o vídeo Ok Então Aqui No Futibim Jogadores Mais recentes Aqui O Ox Eu acho que o melhor Estilo de entrosamento Pra ele é âncora Seja pra segundo volante Ou pra MC Porque ele já é bem completo Nos dribles E nos passes Acho que é legal Um âncora pra ele O body type dele É average Não é muito legal Mas ele tem 1,75 70kg Então tá safe E Bela carta Do Oxley Chamberlain Os links A gente já sabe Eu queria comparar O preço dele Mais ou menos Com os jogadores MC Que tem da Premier League Só pra ver a viabilidade Disso aqui A gente vai encerrar o vídeo Então Premier League Posições MCs Caramba O Jorginho Totti É 550 mil É isso? O Thiago O CL Live É 480 mil E é do Liverpool E já é 9,2 de over O Jorginho O Jorginho é média A média E ele é alta A alta Nisso ele tem uma vantagem Muito grande Agora a pergunta é Os números do Jorginho Compensam O falta Do alta A alta Se pá Nem tanto Os números dele Nem são tão Superiores Assim ao Do Ox Então Acho que não tá caro não De verdade Eu acho que tá no preço Esse Ox Porque se o pessoal Tá pagando 570 mil Nessa carta Média Média Que é melhor Em algumas coisas Em alguns números Mas em outros Ela é pior Não sei O Jorginho é melhor Mas A questão é Ele é tão melhor assim A ponto do média Média Desse preço Essa é a questão Então Eu acho que O preço acaba sendo justo Desse DME Mas é isso galera Então Tá aí Coberto o conteúdo de hoje Obrigado pelo carinho De todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino Do Pelegrino